O trabalho realizado por diversas frentes do governo do Rio Grande do Norte em defesa das mulheres tem apresentado resultados positivos quanto ao combate à violência contra as mulheres. Um exemplo disto são os dados da CESED, que apontam a redução de 50% no número de feminicídios ocorridos no RN quando comparados os primeiros três anos da gestão passada com os três primeiros anos do atual governo. Acreditamos essa redução à implementação de política pública do Estado, como foi implementado a Patrulha Maria da Penha através da Polícia Militar e a estruturação da Delegacia de Atendimento à Mulher na Polícia Civil. Então, com esse esforço, inclusive com uma delegacia de plantão 24 horas para atender a mulher, esses esforços fizeram essa redução dos índices de 50% em relação ao mesmo período da gestão anterior. Uma marca histórica e importante para o Rio Grande do Norte. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.